Meus amigos e minhas amigas, o governador Hélio Tudias, presidente do Consórcio Nordeste, coordenador da Estratégia da Saúde no Fórum dos Governadores, falou com o ministro da Saúde e o ministro confirmou que vai adquirir as 54 milhões de doses de vacinas do Butantan, completando as 100 milhões de doses do Plano Nacional de Imunização. O ministro da Saúde adiantou também que a proposta sempre foi essa de comprar toda a produção e o contrato será celebrado agora com o Instituto Butantan para aquisição do lote das 54 milhões de vacinas. Quero aqui colocar que nós aqui no Rio Grande do Norte continuaremos vigilantes para que de fato isso seja realmente cumprido, para que esse contrato assinado do Ministério da Saúde com o Instituto Butantan seja celebrado o mais urgente possível. Isto não acontecendo, nós temos já o protocolo assinado e já formalizado junto ao Instituto Butantan para aquisição de vacinas no âmbito do governo do Rio Grande do Norte. É isso, vem vacina, RN mais vacina.